Esse é o DJ Alexandre Boys Pega sua mente e mete sacode Esse é o DJ Alexandre Boys Trajado de lacoche, hoje a firma tá forte Com a gloquinha na cintura, lotadão de malote Tô te dando suporte, vai cair no bote Fuma do um do skunk, ela sarra bem forte Ela sarra forte pros bandido de glock Tô grave estralando, ela sarra bem forte Vou deixar você maluca na ponta do revólver Ela sarra forte pros bandido de glock Trajado de lacoche, hoje a firma tá forte Com a gloquinha na cintura, lotadão de malote Tô te dando suporte, vai cair no bote Fuma do um do skunk, ela sarra bem forte Ela sarra forte pros bandido de glock Ela sarra forte pros bandido de glock Tô grave estralando, ela sarra bem forte Vou deixar você maluca na ponta do revólver Ela sarra forte pros bandido de glock 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 Pus bandido de glock Pus bandido de glock